Skay Socks Creep, Jeff No beat, no beat, no beat Uh, 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 uh Com oé, com oé Ja, you got the sauce, boy Vê, você tá na role e não dê Fede que é um sétimo, mas no baixa tem que pagar Criπει, concriب e não espírito Wavy te leva no espesso e vais tem que voar Não está mais running no bench Se quer sufrir te mô mano vais tem que pagar Wavy compre bem as pens Wavy te leva no espesso e vais tem que voar No 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 Tem muito cash mô mano não dá pra contar No 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 Fala da gente mô faca não tô a acreditar No 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 Tem muito cash mô mano não dá pra contar No 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 Fala da gente mô faca não tô a acreditar Quando começamos todos esses niggas Fala da gente mô faca não bate agora satanita Tô chando em reach a peço na tinta só tem pra avisar Tamo no posto funny Vou ser mô brada quero ter mais money Creepy com creepy só tá te avisar Quero mais money pra poder gastar Motor fries bow for a king De muita fama já sabe o name Só quero beba pra tabera fly Frente perdida pensando no pai Frente perdida pensando no pai É 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 C Eu te saco amadinho Tenho rato, ela só que adiu Diz que a maior tenho de ti Mas como em cada show Ela é só coxa, só coxa do bro Ela não sabe perguntar quem sou Mas terá tudo certo e corre a zona de lá Neste time are rolling on bench Se que tu fete, meu mano, vais tem que pagar Curve com Curve no espelho Web te leva no espelho e vais tem que voar Neste time are rolling on bench Se que tu fete, meu mano, vais tem que pagar Curve com Curve no espelho Web te leva no espelho e vais tem que pagar No, no, no Tem muito cash, meu mano, não dá pra contar No, no, no Fala da gente, ma faca, não tô a acreditar No, no, no Tem muito cash, meu mano, não dá pra contar No, no, no Fala da gente, ma faca, não tô a acreditar Travou de Nike no voo Chope com Chope, trancado no voo Travou do tempo de senso De ajuda Nike, trai bordo pro sul Com... E aí